Pessoal, o Departamento de Crime contra o Patrimônio apresenta detalhes da investigação do crime de latrozínio praticado no dia 30 de janeiro. Eu falei, então, um senhor, um senhor de 30 e poucos anos, um jovem, 37 é um jovem, foi encontrado morto. Dois franelitas sendo acusados, inclusive um é menor. Joga na tela. O crime aconteceu no dia 30 de janeiro, mas o corpo do Rogério Corrêa dos Santos, de 37 anos, só foi encontrado no dia 1º de fevereiro dentro de casa. A causa da morte foi a asfixia. O representante comercial estava amarrado, com fio de ferro doméstico e vários machucados pelo corpo. Os suspeitos de terem praticado o crime são dois flanelinhas, um deles menor de idade. A dupla teria um objetivo, assaltar a casa da vítima. Um dos suspeitos, o mais velho, já era um antigo conhecido da vítima e teria frequentado a casa do representante comercial outras vezes. Mas no dia 30 de janeiro recebeu um outro convite e decidiu que levaria um colega. Os dois teriam mantido relações sexuais e utilizado drogas antes de praticarem o roubo e em seguida o assassinato. As nossas investigações concluíram que o senhor Rogério convidou esses dois rapazes para irem até a casa dele. E lá eles começaram a usar drogas, beber. E na verdade, esses dois rapazes já foram pré-intencionados a praticar um roubo contra o Rogério. Então eles deram a voz de assalto no local. O Rogério teria reagido tentando tomar a faca que um deles portava. E a partir de então, eles imobilizaram o Rogério e asfixiaram ele até a morte. Rogério morava sozinho no Conjunto Tiradentes, zona oeste da capital. Esta também era a localidade onde os flanelinhas atuavam. Os dois confessaram a participação no latrocínio. Confessaram com riqueza de detalhes e a partir de então nós damos realmente por resolvido o caso. Violência, não é? Tem que dar um baixo nessa violência, você sabe. Às vezes os que pensam, pô, para a bareta jogar duro, mas tem que jogar duro, minha gente. Todas as leis de Moro, não foi aprovada uma. Cortaram as leis boas que Moro botou como juiz, como cara entendedor da lei. Ninguém aprovou no Senado nem na Câmara. Hein? E a marginalidade cada dia pior. Porque para bandido só tem duas conversas. Ou uma bela cadeia, doutor, eu digo aqui todos os dias, ou bala no lombo dele. Quando ele vier contra qualquer cidadão de bem, que paga seus impostos, paga até seu salário, nós temos que defender ao homem de bem. Agora, bandido bom é bandido na cadeia. Como nós não temos cadeia, não temos lei nesse país, quando ele confrontar contra qualquer cidadão de bem, bala nele. É melhor ser julgado por sete do que levado por quatro para João Bocão de São João Batista. Vamos trabalhar.